Zilu será peça-chave para salvar influenciadora processada por Graciele no curso para amantes. Olha, eu vou contar tudo aqui para vocês, aqui está no terra.com.br, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Após a polêmica do perfil fake, mais um caso judicial deve movimentar a família Camargo. Zilu Camargo pode ser envolvida no processo que Graciele, Lacerda e Zezé moveram contra uma influenciadora. O casal pede que Vanessa de Oliveira, com mais de 700 mil seguidores no Instagram, pague 200 mil de indenização por danos morais após usar a história deles para impulsionar as vendas de um curso digital Segredo das Amantes. Segundo informações do colunista Mateo Baldi, no portal Globe News, a defesa de Vanessa quer usar a entrevista de Zilu e fragmentos do programa Café com Resposta, apresentado pela empresária para provar que Graciele e Zezé viveram um caso extra-conjugal. Além disso, a equipe jurídica de Vanessa também cogita colocar Zilu como uma das testemunhas do processo. O desejo é que ela dê um depoimento sobre o relacionamento do ex-marido com Graciele. Entendo o processo aberto por Graciele, Lacerda e Zezé. A história veio à tona, através do colunista Péter Sorrenato, da Hora Top TV. Segundo informações adicionadas por Graciele e Zezé no processo, o Vanessa impulsionou dois anúncios do curso Segredo das Amantes, com insinuações sensacionalistas, explorando ilicitamente da vida privada do casal que está à espera do primeiro filho. Em um dos vídeos, Vanessa teria se referido à história dos dois como um dos maiores escândalos de traição. No anúncio, Zezé ainda era chamado de escravocita e Graciele apontada como a amante. E aí, deixa aí o seu comentário sobre isso.